A única música que a novinha dança só Vai começar, vai começar Atenção! Forró NB, daranca boi Nia kajama kunikampo 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 A novinha dança só A novinha dança só Kunikampo Forró NB, daranca boi Nia kajama kunikampo Forró NB, daranca boi e acajame cunicampo Ei, Lovinha! É a única música que você não entende a letra, mas você dança só Forró NB, daranca boi e acajame cunicampo 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 A novinha dança só, a novinha dança só, a novinha dança só Cunicampo, a novinha dança só, a novinha dança só Cunicampo, forró NB, daranca boi e acajame cunicampo Forró, NB, Naracaboi, Iacagato e Campó Alô, minhas indígenas! Brisado! Alô, pra tribo do Bravo! Tá ligado que é nóis, viu? As velhinhas da Hidson O quê? Chegou a brisado! Atualizei! Tio Nenê na voz! Pra cima! E começou a putaria Como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme Quando apareceu já latejou legal Me fez lembrar nosso ensino fundamental E na prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com as pernas A minha cabeça tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com as pernas A minha cabeça Bateria de hoje Pega a visão! Putaria como de conforme tu botou a fantasia Meio de uniforme Meio de uniforme quando apareceu já latejou legal Me fez lembrar nosso ensino fundamental E na prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com as pernas A minha cabeça Tu vai gozar Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com as pernas A minha cabeça Bateria de hoje Deco isso na treta Bateria de hoje Tá ouvindo, né, vida? Deco isso na treta Bateria de hoje Deco isso na treta Bateria de hoje Deco isso na treta Bateria de hoje Deco isso na treta É mais uma jimpor e introdução Atualizei Chegou brisado É o que? Jobson Groove na produção Teu hit, pai As velhinhas da hit são Versão Brasileira Versão Brasileira Sucesso Mais uma de Pão Produções B.S. na área 20 no Sistema Aê Calando! Vamo lançar, vai! Ô novinha, tô mó tempão aqui Violito Tô com as amiguinha Mexendo o mundo Tô ficando tarado Louco pra saber Será que é hoje? Ô novinha, tô mó tempão aqui Violito Tô com as amiguinha Mexendo o mundo Tô ficando tarado Tô louco pra saber Será que é hoje? Quero ver! Vai! A galicia da fucarista Não vai se apaixonar Você tá no ar de pó A galicia da fucarista Não vai se apaixonar Você tá no ar de pó É o canadinho É o canadinho É o jeijão E joga pra cima que vem Psicopata na batera Pera! Ô novinha, tô mó tempão aqui Violito Ô com as amiguinha Mexendo o mundo Ficando tarado Tô louco pra saber Será que é hoje? Que eu fico com você Ô novinha, tô mó tempão aqui Violito Ô com as amiguinha Ô mexendo o mundo Ficando tarado Tô louco pra saber Será que é hoje? Será? Será? Vai! A galicia da fucarista Não vai se apaixonar É o que? O queijo! Uuuuuh! A galicia da fucarista Não vai se apaixonar Certo, Adonis, certo! Vai! Vai! Viva! A galicia da fucarista A galicia da fucarista A galicia da fucarista Eita miséria! A galicia da fucarista Kolbo Non 부�rocarrista A galicia da fucarista Oque a galicia da fucarista Esse galicia da fucarista É ouro! É o estouro! Ahhh Mais uma De contrompções Chegou o brisado! Chegou o brisado! É o estouro! Como é que vocês se imaginam daqui a 10 anos? Na bagaceira, com paredão, com S10 e cheio de rapariga É o moleque dos hits, Andrezinho de Respeito O bravo tem nome, dá mais uma, tá ligado aqui a nós Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha E todos tem um sonho, um sonho diferente Mas se eu te contar o meu não vai na sua mente Todos nós tem um sonho, um sonho diferente Mas se eu te contar o meu não sai da sua mente Eu vou te falar, não vou dispensar, ainda vou te patrocinar Eu vou te falar, não vou dispensar, ainda vou te patrocinar O meu sonho é diferente, ó Pega a visão que eu vou te contar, vá Atenção, brisado e forró de respeito Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Sucesso! É o André Vim, Mário Lima, puta ria Oi, puta ria Oi! Brisado e forró de respeito Rabato do fundo em produção Todos nós tem um sonho, um sonho diferente Mas se eu te contar o meu não sai da sua mente Todos nós tem um sonho, um sonho diferente Mas se eu te contar o meu não vai sair da sua mente Vou te falar, não vou dispensar, ainda vou te patrocinar Vou te falar, não vou dispensar, ainda vou te patrocinar O meu sonho é diferente, agora eu vou te contar Andrézinho! Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer quero ser o dono da lancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer eu quero ser o velho da lancha Quando eu crescer eu quero ser o velho da lancha Aê! Todos tem um sonho, porém o nosso é esse Mauro Lima e Andrézinho Vamos que vamos! Salve! Bravo tem nome! O nome dele é Calanguito nas teclas É mais um no Brisado A dualité É tudena da voz Esquece, fio Para, 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 para O que? É pra apagar? Apaga a velocidade Apagar Conta, filha Vem! Que isso, amor É da novia doidada, porra Só quer sentar no escuro Na hora do amor Ela pede pra apagar É da novia doidada, porra Só quer sentar no escuro Na hora do amor Ela pede pra paga tudo Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, filha? Certa, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota! Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Tá diferente? Vou nem falar nada, tá? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo É mais uma de Muro em Produções Eita novinha doidada porra, só quer sentar no escuro Na hora do amor, ela pede pra pagar tudo Novinha doidada porra, só quer sentar no escuro Na hora do amor, ela pede pra pagar tudo Que isso, filha? Senta, vai! Bota, 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 bota Bota! Vem sentando nele, vem! Atualizei! É brindado de novo! Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Eita novinha doidada porra, só quer sentar no escuro Eita novinha doidada porra, só quer sentar no escuro E vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca Porque o tio Dene vai tá lá Brisado vai tá lá A tropa que se amarra Ai, ai, ai Por ver, nós vai patrocinar Só pra te ver sentar Com a xereca na cara Ai, ai, ai Porque o tio Dene vai tá lá Brisado vai tá lá A tropa que se amarra Ai, ai, ai Porque nós vai patrocinar Só pra te ver sentar Com a xereca na cara Ai, ai, ai Tem teclado, tem Atá! Calando, tio! Tio encalando! Pra cima! Alô, xarapim de Boa Vista! X-Penforte tá com nóis! Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca Porque o tio Dene vai tá lá Brisado vai tá lá A tropa que se amarra Pra cima! Porque nós vai patrocinar Só pra te ver sentar Com a xereca na cara Ai, ai, ai Porque o tio Dene vai tá lá Brisado vai tá lá A tropa que se amarra Ai, ai, ai Porque nós vai patrocinar Só pra te ver sentar Com a xereca na cara Ai, ai, ai Ai, meu PC Cadê a dancinha, pai? É, é Tá diferente, irmão! Chegou a brisado! Meu hit Se é hit, nós grava também Vem assim, ó Olha que aqui nós suma Voltaria, rola, filho Nove, abate, bombom Quem que vai dormir comigo? Que é disso que eu gosto Que é disso que eu me canto Famoso, degusta forte Bebi na cavalo branco Que lá no final do ano É remoada Com as perversas Só que tá de peça Que vai me picar Puxei na linha Fui na linha Cinco, sete de bebeca Desce lá na boca Que é que vai tá lá No veneno Boca, abelina, reggae A camisa do Flamengo Do Talidão Pendoca Outra rocinha De frente de paquição Fichão Que tá na linha Ou de copo na mão Do Talidão Pendoca Outra rocinha De frente de paquição Do Talidão Tá bonitão Pendoca Outra rocinha De frente de paquição Oi! Chama pra cima que vem Chegou a brisada As rima de pão Produções PS na área Vitina o sistema Vai, vai Vai, calango Vai, vai, Jojo Olha que aqui na sua mão Putaria rola firme Novinha, bate e bumbum Quem que vai dormir comigo Que é disso que eu gosto Que é disso que eu me canto Famoso, degusto a ponte Bebida, cavalo branco Que lá no final do ano É revoada Com as perversas Só que tá de peça Que vai me picar Puxei na linha Fui na linha O ciclo sete de bebeca Desce lá na boca Que que vai entrar lá No veneno O cabelinho da regra E a camisa do Flamengo Do talidão Pé no carro Outra rocinha De prendida e paquição CS que tá na linha O de copão na mão Do talidão Na bonitão Pé no carro Outra rocinha De prendida e paquição Do talidão Na bonitão Do talidão Tá ligado? Mais uma de pão, Produções Essa área Vitina o sistema Tá ligado? Que é nóis E sim Ei, tamo de volta, hein Pensou que eu não ia gravar Uma pro galeral Tá enganado, meu filho Ei, brisado Ei, vamos que vamos que vamos Xê, gente Chama no passe do galeral Chama no passe do galeral Puxa, puxa, bate, bate Vai descendo que encaixa Puxa, puxa, bate Que swing Puxa, puxa, bate, bate Vai descendo que encaixa Puxa, puxa, bate, bate Vai descendo Vou te mostrar o passe do galeral Esse jogar na dança Ela é sensacional Ela é sensacional Nem todos sabe se ainda fala mal Eu quero ver você Bate, puxa, prende, desce Rebolando Bate, puxa, prende, rebola Bate, puxa, prende, desce Rebolando Ei, ei Pessoal que não ia voltar Ei, tá ligado? É essa aqui Especialmente pro passe do galeral Puxa, mano, passe do galeral Puxa, puxa, bate, bate Vai descendo que encaixa Puxa, puxa, bate, bate Vai descendo que encaixa Puxa, puxa, bate Vai descendo Eu vou te mostrar o passe do galeral Esse jogar na dança Ela é sensacional Nem todos sabe se ainda fala mal Eu quero ver você Bate, puxa, prende, desce Rebolando Bate, puxa, prende, desce Rebolando Bate, puxa, prende, desce Rebolando Ei, 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 ei Tá ligado? Tá ligado que é nóis? Aí irmão Deixa eu te falar uma parada Eu tava me envolvendo com o pessoal Que só tava me dando vácuo Mas tá ligado que vive de golpe Pede o que tem, né? Deixa eu te falar Ela me deu vácuo no WhatsApp E eu em casa só lamentando Enquanto tu me dá vácuo Tua amiga tá sentando Sentando, sentando, sentando E eu só lamentando, sentando, sentando E eu só lamentando Na hora da sentada a amiga me disse assim, ó Cata não, vem amor, bota a boca com o rapu Cata não, vem amor, bota a boca com o rapu Cata não, vem amor, bota a boca com o rapu Deixa que o tio dele resolve Bota a boca com o rapu Atualizei Ela me deu vácuo no WhatsApp e eu em casa só lamentando Enquanto tu me dá vácuo tua amiga tá sentando Enquanto tu me dá vácuo tua amiga tá sentando Sentando, sentando e eu só lamentando Sentando, sentando e eu só lamentando Sentando, sentando e eu só lamentando Na hora do bem, boa amiga, eu disse assim, ó Calma, filha, deixa que o tio dele resolve Tô uma pitada no espalho Tio dele não foi, não hit Mais uma de polo e produções Curecimento de moda, xil e confecções A loja que me deixa bonito e estourado